Meus amigos, o lançamento de Street Fighter 6 está chegando e um dos grandes mistérios que a gente precisa de respostas desde o anúncio do game e também a revelação do nosso querido Ken é justamente o que aconteceu com o personagem, o que rolou em Naishal, que foi um local que já foi citado algumas vezes principalmente nos betas, nos finais dos gameplays dos personagens e tudo pra poder ter feito o Ken se tornar, digamos assim, um criminoso, estar fugindo e tudo mais e nós já fizemos um vídeo aqui um tempo atrás falando que nós teríamos sim algumas HQs focando no personagem que seria uma espécie de prequel, contando ali os eventos que antecedem a história do jogo Street Fighter 6 que vai lançar em 2 de junho, então nós vamos falar sobre isso daqui porque saiu a primeira HQ, galera Saudações, Delício Caio Nobre e vamos lá pra mais um videozinho de Street Fighter, cara se você tá curtindo a cobertura do jogo por aqui, já deixa aí o seu likezão se inscreve no canal e ativa o sininho pra não perder a educação dos próximos vídeos, pessoal uma regra do YouTube, se vocês não ativarem, vocês não recebem os nossos vídeos vocês conhecem aí como é que é o procedimento, então vamos lá, galera o seguinte, pessoal, o nosso querido Nakayama, que é o diretor do jogo, né, do Street Fighter 6 no caso ele veio a público recentemente, mais precisamente ontem, né e divulgou que está disponível aí a primeira HQ de Street Fighter 6 pra gente poder dar uma conferida ali, que tem as aparições ali de Ken, de Mel até do próprio Luke também, temos o JP que teve finalmente o seu nome confirmado e aí, cara, deixa eu trocar a minha tela aqui, obviamente eu não vou passar por toda a HQ aqui justamente pra poder deixar vocês conferirem o conteúdo, abrir, ler e tudo mais só que a gente pode ver aqui, ó, que por enquanto a HQ, ela ainda não tem uma tradução para o português se vocês já viram aí em algum outro lugar, deixa aqui embaixo nos comentários que a gente atualiza que eu vou deixar esse link aqui da HQ também no comentário fixado pra vocês acessarem mas, por enquanto, nós temos ela aqui em inglês disponível pra gente e eu achei bastante interessante, pessoal, eu gostei pra caramba do que eu li é uma HQ de 49 páginas, a gente pode ir passando aqui, ó vocês podem ver, ela tá toda em preto e branco e tudo aqui tá mostrando o Mel Masters e tal então, assim, basicamente, essa HQ aqui, pessoal, aborda como que o nosso querido Ken, né agora à frente da Fundação Masters, está ali criando um torneio em um lugar chamado Naishal que é um país aí bastante afastado, que poucas pessoas conhecem, que está em desenvolvimento justamente com o intuito de atrair grandes nomes para ali e eles terem um impulso maior nesse desenvolvimento tentando, de certa forma, unificar a cultura daquele país com também um avanço tecnológico, né então, assim, de uma forma bastante resumida, é basicamente essa a missão do Ken ajudar o pessoal de Naishal, através desse torneio grandioso que ele tá fazendo pra poder atrair alguns nomes famosos pra lá também e o país ser visto surgirem novos patrocinadores, poderem ajudar ali dentro também só que, esse local específico, pessoal, ele tem ali os seus costumes, né a gente vai avançando aqui nas HQs a gente vai vendo um pouco mais disso inclusive aqui, ó, nosso querido Luke tá aparecendo aqui, como vocês podem ver assim que vocês lerem, vocês vão entender um pouco mais do papel dele e além dessa questão de Naishal aí com o Ken à frente da Masters Foundation querendo ajudar esse lugar e tudo nós temos também um envolvimento do nosso querido JP, cara que finalmente, pessoal, finalmente a Capcom agora revelou o nome do garoto pra gente porque eles apresentaram ali JP, né e muita gente ficou imaginando poxa, mas JP, qual que é o nome desse cara e tudo é João Paulo, né eu vi até o Ariel do Combo Infinito comentando isso daí ele retuitou o post referente à HQ comentando lá, tipo, ó beleza, agora temos a confirmação de que não é João Paulo mas, nessa HQ agora, meus amigos ó, como vocês podem ver nós temos aí a confirmação do nome do nosso querido JP aqui tá pequeno, inclusive dá pra vocês darem zoom, tá, pessoal quando vocês estiverem conferindo aqui a HQ opa, apareceu aqui a opção era só clicar aqui em cima, pessoal, do lado direito, ó a gente pode dar um zoom e o nome do nosso querido JP, galera como vocês podem ver, ó é Johan Petrovich pois é agora nós temos sim o nome oficial do cara não só as iniciais, né dos dois nomes dele, por assim dizer e como vocês podem ver aqui, ó nosso querido Ken aparecendo já trocando aquela ideia com JP a gente sabe muito bem a gente já imaginava, na verdade quando ele apareceu e com base em algumas falas, né que ele tem ali nos seus diálogos pós-luta com alguns personagens que ele está envolvido, sim nessas questões de Naishal e também com o Ken porque ele é um dos caras que está apoiando esse projeto do Ken para o desenvolvimento de Naishal só que a gente ainda tem que esperar a gente tem que acompanhar um pouco mais dessa história aqui nas HQs pra poder ver as reais intenções do cara, entendeu? uma outra coisa que a gente pode ver nessa HQ aqui também, pessoal é uma certa tensão podemos dizer assim entre o Ken e o Mel Masters, cara porque de acordo com os diálogos que a gente tem aqui entre os dois personagens, né o Ken, ele quer que a família Masters os membros da família Masters estejam sempre juntos e conheçam o mundo só que essa não é muito bem a ideia do garoto porque ele tem as coisas ali que ele gostaria de fazer e tudo mais e o pai dele fica arrastando ele pra esses outros compromissos assim, né sem perguntar se ele queria e tudo então a gente vê uma certa tensão entre os dois aqui também acontecendo e no meio de todo esse rebuliço tá acontecendo também protestos ali em Naishalde pessoas que estão desgostosas com essa politicagem acontecendo ali na região e o bagulho fica tenso pra caramba mais pro final da HQ como vocês vão ver por conta destes protestos eu tô tentando não entrar muito em detalhes aqui justamente pra vocês lerem por conta própria aí verem lá os acontecimentos vale muito a pena eu gostei pra caramba dos traços de ver o Ken na frente aqui da Masters Foundation eles tratando ele como um campeão, né que ele é e tal reconhecendo as habilidades de luta eu só sei, meus amigos que isso daqui me deixou bastante animado para as outras edições que vão vir porque sim se eu bem me lembro pessoal depois vocês me corrigem porque mente de véia é foda inclusive tem o nosso vídeo falando da HQ lá também que tem essa informação completa além dessa primeira edição eles vão lançar outras pra gente pra gente poder conferir tudo o que aconteceu mas no final aqui cara a gente já tem sim uma ideia mais ou menos aí do que que rolou com o Ken e por que que ele tá daquela forma que a gente viu lá no Street Fighter 6 no jogo no caso, né como um refugiado e tal eu tô muito curioso poder ver um pouco mais dessa história aí como eu acabei de falar galera o link da HQ tá aqui embaixo no comentário fixado pra vocês conferirem tudo isso daqui e depois que vocês lerem pessoal, né porque são 49 páginas, tá depois que vocês terminarem de ler vem aqui nos comentários também e digam aí o que que vocês acharam se vocês curtiram os traços os diálogos a forma como foi construído aqui e se vocês ficaram intrigados principalmente pra poder ver quais os planos que esse safado desse JP tem planejados aí pra Naishal como a gente tinha visto também nos trailers anteriores né por enquanto é isso minha gente eu vou ficando por aqui espero que vocês tenham curtido esse videozinho trazendo a HQ e também fazendo uma pequena introdução aí sobre o que acontece ali e tudo obviamente eu não quis falar demais assim né inclusive eu já até entreguei algumas coisinhas pra vocês mas justamente poder dar aquela apimentada aí no hype dessa HQ aí pra que vocês possam ir lá e conferir todo o material que vale muito a pena acesse o link aqui embaixo no comentário fixado e como eu acabei de falar deixem aqui embaixo suas impressões depois de ler também eu vou ficando por aqui minha gente muito obrigado mais uma vez pela audiência de vocês por todos os likes aí pela inscrição se você é novo aqui não se esquece de se inscrever porque ajuda a gente demais aqui no nosso trabalho eu vou ficando por aqui galera um beijão pra todo mundo aí até mais e fuimos meus amigos e aí Transcrição e Legendas Pedro Negri